Olá, meninas! Hoje, acho que é o melhor vídeo que eu já fiz, porque eu pus nele todo o meu conhecimento de costura e modelagem, e também de moda. Trazer hoje pra vocês os seis modelos de vestidos, pras meninas que têm esse corpo oval, que vai ajudar vocês a destacar as partes bonitas do seu corpo, a harmonizar a silhueta, esconder, se isso incomoda você, aqueles pontos que a gente não gosta. Ficou interessada? Me chamo Marcia Diniz, sou consultora de imagem, sei costurar também, mas hoje eu trouxe todos os conhecimentos que eu tive em costura e modelagem pra vocês hoje descobrirem comigo quais as seis modelagens de vestidos perfeitas para as meninas que têm o corpo oval. Que agora você vai descobrir os vestidos que vão deixar você feliz com a roupa que você está usando, porque ela vai te dar o caimento perfeito. Quando a gente fica feliz, a nossa estima se eleva e a gente fica, ó, poderosa e bem segura com os nossos looks. Vamos a eles, então. O primeiro vestido, que é o vestido envelope, ou também conhecido como vestido transpassado. E ele vai chamar a atenção pra região do colo e do rosto, já que ele tem um tecote em V. A saia vai descer mais soltinho em formato de A, ideal para as meninas que têm o quadril largo. A principal orientação que eu trago sempre vai pras meninas de corpo oval é alongar a sua silhueta. Aí vai parecer que você é mais magrinha assim. E o vestido envelope, ele faz esse efeito em nossa silhueta. Peça, meninas, ele afina visualmente a sua silhueta. E como eu já disse, valoriza o colo com o seu tecote em V, chamando a atenção dos olhares para essa região. Se você quer trazer ali um look mais sério, um look mais elegante, um look mais tradicional, coloque ali num salto. Você está pronta pra ir a um casamento, a uma cerimônia, a sair à noite, enfim. Ir aonde você quiser que você vai arrasar. Se você quer trazer ali num salto. O segundo vestido perfeito, meninas, para vocês que têm o corpo oval, é o vestido EVAZ ou vestido em A. Esse vestido é marcado pela abertura da saia em formato em A. Ele pode aparecer em todos os comprimentos, desde curto, na altura do joelho, midi e até longo. Ele também fica perfeito em todos os tipos de corpos. Abulheta, retângulo, triângulo, triângulo invertido e principalmente pra vocês, meninas do corpo oval. Se você ainda não sabe qual é o seu biotipo, corre lá que eu tenho um vídeo que eu explico em detalhes como descobrir o seu biotipo. Importantíssimo na hora de comprar as peças certas. A saia nesse formato em A, ela suaviza ali a região de um quadril muito largo ou de pernas muito grossas. Além de trazer ali uma marcação pra uma cintura que você pode colocar ali um lindo cinto, uma faixa com o mesmo tecido do vestido. Enfim, meninas, é só colocar a criatividade e pronto, você vai estar ali. Geralmente, as meninas que possuem o quadril mais largo também possuem as pernas mais grossas. Para esses casos, a melhor opção de comprimento é o midi. Além de deixar você super confortável, ele vai trazer pra você uma imagem de uma mulher que está antenada com a moda, porque o comprimento midi está super em alta e também uma imagem de uma mulher muito elegante. Esse comprimento, meninas, você pode usar em todos os lugares, desde uma cerimônia, um casamento, um lugar em que você precisa estar mais assim, bem arrumada. Você pode escolher lá cores lisas ou investir em estampas. Outra modelagem que é perfeita para as meninas de corpo oval é o vestido reto. Observem na imagem que eu estou trazendo pra vocês. Esse modelo também funciona para todas as mulheres, de todos os biotipos, mas fica perfeito nas meninas que têm o corpo oval. Para as baixinhas, é importante lembrar que escolham os vestidos que ficam na altura do joelho. Coloque ali um sapato nude bem próximo da cor da sua pele e vai alongar a sua silhueta. Aquela peça que você coloca e está pronta. Coloque no pé uma sapatilha, ou um tênis, uma rasteirinha, o que você quiser e se sentir bem. É esse vestidinho, é super confortável, fácil de achar para comprar, depois eu vou deixar no primeiro comentário algumas lojas. São lojas que vocês podem acessar online e ver lá os modelos que eles oferecem pra vocês. Um vestido ótimo, né? Principalmente quando chega o verão, pra vocês irem à praia, passear no calçadão ou pra você passear pro shopping. E você vai estar bem vestida, bem arrumada, estilosa e não marcando nadinha que possa vir a incomodar o seu visual. E claro, para dar um up, não pode esquecer dos acessórios. Meninas, eles são fundamentais na hora de compor qualquer look. E nesse vestidinho básico, que pode ser liso ou estampado, vocês vão ver os modelos que eu estou colocando pra vocês. O acessório ali faz toda a diferença. Então, capriciem! Música Vestido em pério, outra modelagem perfeita pra vocês, meninas. É aquele que a cintura é marcada, dois dedos aqui abaixo do nosso seio. Perfeito pra disfarçar aquele estômago alto e aquela barriguinha. Lembra bem a modelagem das batinhas, né? Ela também tem essa marcação império. As mulheres muito altas, eu aconselho a não escolherem essa modelagem. Porque ele vai alongar muito a silhueta, você vai parecer que é mais alta ainda. E claro, é perfeito para as baixinhas. Já que, por ter uma cintura marcada mais alta, ele vai alongar o seu tronco, vai alongar as pernas. Dando, sim, a impressão que você é mais alta. Então, aproveitem! Nessa modelagem em pério, você pode escolher vestidos mais curtos, vestidos midis e vestidos longos. Esse tipo de modelagem é muito escolhida quando a gente vai fazer um vestido de festa. Aliás, eu tenho aí pra vocês também, depois podem ir lá, vestidos pra casamentos de dia e de noite. Então, se você está convidada, é mãe de noiva ou é madrinha, corre lá. Tem muitas opções atuais e modernas pra todos os tipos de corpos que você poderá escolher. No inverno, você coloca esse vestido e joga um casaco por cima. No pé, coloque um escarpão e uma meia maravilhosa nas pernas. Pronto, você está linda, aquecida e elegante térrema pra sair e arrasar, meninas. Fica a dica, então. Aproveitem! Fica a dica, então. O quinto vestido é o vestido chemise, que vem do francês chemise, que quer dizer camisa. Então, vestido, camisa, pra quem ainda não conhece. É uma peça coringa, versátil, que você precisa ter aí no seu guarda-roupa. Você vai poder usá-la em todas as estações do ano. E nunca sai da moda. É um vestido que vale a pena você investir em um tecido bom. Por exemplo, um linho, um viscolinho, que você vai ter aí uma peça por muito tempo. Uma peça que não vai sair de moda, que você não vai perder. Ele, então, vai ser um dinheiro bem investido. Também pode estar no comprimento mais curto, midi e até nos vestidos longos. Outro ponto positivo do vestido chemise, que além dele ser elegante, ele vai valorizar as suas curvas. Isso porque ele cria ali uma divisão na sua silhueta, na altura da sua cintura. Ele é uma peça super democrática, que além de ser usado por todos os tipos de corpos, ele também pode ser usado em todas as ocasiões. Você pode usá-lo no trabalho, você pode usá-lo pra passear, pra sair. Você pode usá-lo durante o dia, com uma rasteirinha, um tênis ou aquela sapatilha que a gente ama. Ou também você pode sair à noite, colocar ali um sapato ou uma sandália de salto bloco. Vai te dar mais segurança. E, claro, por conta dessa versatilidade da peça, ela tem de todos os estilos. Desde a romântica, a clássica, a casual esportiva. Você já sabe qual é o seu estilo ou quais os seus estilos? Corre lá, descubra lá no meu vídeo. Você vai ter um que predomina e pode ter mais dois secundários que você goste também. Outro ponto importante pra você conhecer o seu formato de corpo e o seu estilo. Porque na hora de comprar a roupa, você vai direto ao ponto e não corre o risco de comprar uma peça que depois vai chegar em casa. Você não vai usar porque não combinou com as peças que você já tinha. Para os dias mais frios, dá pra você combinar o vestido chemise. Coloque lá uma meia calça. Dá pra usar o vestido chemise com legging. Pode ser fechadinho ou pode ser aberto com uma terceira peça. Com botas de cano alto, com botas de cano baixo. Um vestido lindo pra se ter e pra arrasar onde você for. O sexto vestido e último perfeito pras meninas de corpo oval. É o vestido com um elástico na cintura. O fresito que esse elástico vai trazer tanto para a parte de cima como para a parte de baixo. Vai disfarçar ali a barriguinha, o estômago alto. Como ele desce soltinho, em formato de A também, disfarça ali o quadril largo e as pernas grossas. Um vestido charmoso. Já fiz alguns vestidos assim pra mim. E blusinhas também com este elástico na cintura. Que é perfeito meninas, pra disfarçar a nossa barriguinha. No lugar do elástico ali, você pode colocar um cinto por cima. Meninas, vai ficar muito charmoso. Aí basta você escolher se é liso ou se é estampado. E nos comprimentos, né? Eu tenho um longo com este modelo que ficou muito bacana quando eu ponho as pessoas grossas. Aliás, meninas, vou deixar aqui o meu Instagram. Vai lá, me sigam. Tem dicas de moda todos os dias. E, inclusive, os meus looks. Também estou colocando aqui, em formato de shorts, os meus looks pra vocês se inspirarem. Então, se você não está vendo, entra lá no meu canal. Vou deixar o link também no primeiro comentário. Tem o link aqui na minha descrição. Você pode acessá-lo por ali também. E de cara, você vai ver os shorts e os modelos com os meus looks. Conhecer e se inspirar se gostar. Bom, agora que você conhece todas as modelagens que fica bonito pro seu corpo, comecem a usar. Combinem lá, meninas, com o sapato que você se sentir bem, se sentir confortável com ele. E, claro, não podemos esquecer dos acessórios. Conhecendo as peças, os nomes das modelagens, fica muito mais fácil. Você entra lá no Google, digita a modelagem que você quer. Vai aparecer ali todas as opções de lojas e opções de preços que você poderá escolher. Meninas, sejam criativas e deixe o seu estilo fluir. Combine com suas cores preferidas. Crie looks que reflitam a sua personalidade. Meninas, se você aprendeu algo comigo hoje, deixe o seu like. Comente aqui se você já usa uma dessas modelagens e quais os efeitos que ele tem trazido. Pra deixar você bem feliz com o seu look. E, principalmente, meninas, pra me ajudar a chegar às 500 mil inscritas até o final do ano, eu preciso e conto com a colaboração e o carinho de vocês. Cliquem em compartilhar, já vai abrir o WhatsApp, convide lá. Assim, umas 5 amigas pra conhecer o canal Manda Mais 40 Anos. Um canal que tem como objetivo principal ajudar você. Você é linda, você é especial e nunca deixe ninguém dizer o contrário disso. Um grande beijo, fiquem com Deus e espero por você no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho